Fala galera do canal Rolucassete, o canal para quem é louco por filmes. Hoje vamos falar de um filme que também vai brigar para disputar os prêmios aí na sessão e na temporada de premiação. Então vamos falar hoje de Stillwater, mais um filme que vai dar muito o que falar. Se você é novo nesse canal, se inscreva nesse canal e deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com quem mais gosta de cinema e bora para esse conteúdo. Stillwater tem um bom diretor, Tom McCartney, que é um diretor muito conhecido, tanto pelas suas direções quanto por seus roteiros. Ele já ganhou duas vezes o Oscar de melhor roteiro, ele ganhou com o Agente da Estação em 2003 e ganhou com o Spotlight em 2016. Então ele veio muito forte, Spotlight foi até recente e reverberou muito esse filme e agora ele tem a missão de tentar ganhar novamente com Stillwater. Stillwater conta a história daqueles norte-americanos embrutecidos que parece um cara que vem de Texas e desce de sua caminhonete e tudo mais. E dessa vez ele não é de Texas, ele é de Oklahoma, mas ele tem essa espécie de embrutecido aí de Hollywood, aqueles caras brigão. E aqui ele viaja para a Marcele, porque lá tem a filha dele que ele está brigado há anos e não fala com ela, mas que ela foi presa, acusada de assassinato, mas ela jura de pé juntos que não cometeu esse crime. E pai acredita na filha e luta ao lado dela para tentar tirar ela dessa situação. Eles tentam procurar uma outra pessoa que possa ter cometido esse crime. Tem aí a suspeita de que tem uma terceira pessoa envolvida na noite do crime, mas a advogada tira o corpo fora e o pai vai ter que ajudar a filha. O filme é lento em sua narrativa, mas não chega a ser cansativo. O filme tem aquela câmera em primeiríssima pessoa para dar destaques ao drama e essa é a base que conduz o filme. O drama de um pai que faz tudo para tentar ajudar a sua filha. Esses dramas familiares sempre são interessantes e são bem pontuados em Hollywood. O filme vai abordar racismo e xenofobia com o personagem de Bill, que é esse cara raivoso, que quer passar por cima de tudo e de todos para alcançar os seus objetivos. E isso características de um típico americano comum. Sem saber nada de francês, ele consegue a ajuda de uma francesa chamada Virginie, que tenta ajudar ele, pois assim como ele, acredita na inocência de sua filha ou faz isso somente para poder ajudar. Mas ela não teria motivo nenhum para fazer isso se não fosse compaixão, porque ele é um cara até um pouco desprezível. Camille Cotin faz muito bem o papel de Virginie. Ela faz uma mãe solo totalmente dependente, ela é uma atriz de teatro e isso até questionado um pouco no filme, que ela não faz novelas ou filmes. E o capaz questiona algumas vezes como se artistas de teatro fossem menos importantes. Daí você vê mais dos preconceitos desse personagem. Já a atriz Abigail Bresley, que interpreta a filha de Bill, é o contraponto a isso. Ela não acredita nem um pouco no seu pai, que tem um passado tortuoso, com alcoolismo, violências, é um cara que já foi preso. Então ela não acredita mais no seu pai e acha que o pai dela ajudou com que ela estivesse nessa situação ruim. Então ela não acredita, mas o pai tenta ficar do lado dela. Ela há muito tempo sem falar com o pai e também não faz questão. Quando ela puder deixar que resolvam as coisas por ela, sem ser o pai dela, para ela é muito melhor. E aqui realmente ela dá show quando se mostra desprezo e desconfiança por um personagem. Ela faz isso com êxito, berra com ele quando tem que berrar, com o mínimo de compaixão possível. E Bill Parker, que é o protagonista, é interpretado por Matt Damon, que aqui está mudando um pouco o rumo da sua carreira. Está deixando de ser o galã para ser aquele velho barbudo que pode ser usado em filmes de faroeste e em filmes de drama como papéis de alcoólatras. Assim como fez Jeff Bridges e Nick Notes, numa época de sua carreira. Esse pode ser o caminho que Matt Damon está trilhando. E aqui ele vai muito bem. Um papel não muito difícil, porque ele tem que se sentir perdido e desolado o tempo inteiro. Ele não consegue falar muito o idioma. Então mal precisa de que ele mude um pouco do sotaque que ele já tem, que é o sotaque norte-americano. E tente falar ou balbuciar algumas palavras em francês. Ele também consegue dar muito bem esse lado carrancudo dele. E consegue também lutar muito bem por sua filha, quando tem que ser um cara polivalente para tentar ajudá-la. Ele demonstra um cara perdido e que quer ser autossuficiente e não consegue. Muito disso mostra nas cenas que ele fica rezando o tempo todo. Ou seja, procurando algum conforto maior. Porque ele não é tão autossuficiente quanto ele queria ser. Então ele usa muito a religião para tentar ter mais força, para lutar por seus objetivos. Aqui temos o drama familiar com o diretor e roteirista. Que tem todas as credenciais para ir para as premiações. Já foi premiado duas vezes. Está fazendo um bom filme de drama com aquele cunho norte-americano. Tem um bom protagonista que é Matt Damon. E também está dando show ali com um roteiro legal sobre um pai tentando recuperar sua filha. Eu acho que esse filme vem forte para a temporada de premiações. E pelo menos algumas indicações. Ele vai abocanhar como de roteiro, por exemplo. E acredito que a atuação de Matt Damon pode ser lembrada. Apesar da disputa desse ano estar sendo bem concorrida. Bom, para você que ficou até aqui, se inscreva nesse canal. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Valeu galera!